Hoje nós temos duas coisas pra falar aqui, a primeira delas é o fato de The Last of Us estar possivelmente planejando uma versão remaster do jogo de 2020 Um remaster, eu vou repetir, de 2020, a gente vai conversar sobre isso aqui E também, a gente teve um vazamento oficial, né, de certa forma, que é do Lies of Pee O Lies of Pee vai receber uma DLC, o que era uma questão que a gente já tava imaginando, tá? Porque a história termina muito em aberto e os desenvolvedores já falaram que talvez faria uma DLC Então a gente vai comentar sobre essas duas coisinhas hoje num vídeo só aqui, beleza? Se vocês tiverem ouvido barulho de passarinho aí no fundo, tá? Peço perdão, mas tinha um passarinho tão bonitinho aqui na janela que eu fiquei com pena de expulsar ele, um amarelinho bonitinho Se fosse pomba eu teria expulsado Enfim, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal Clica aí na descrição pra você participar pra concorrer a um PlayStation 5 ou Xbox Series S, beleza? São dois prêmios, brabo, clica aí logo e vambora pro nosso vídeo Então, a primeira coisa é, cara, se isso aqui for verdade, mano Aí eu acho que passou de qualquer limite do bom senso aqui da Sony, tá? Porque assim, a gente teve The Last of Us Part 1 que já foi um pouco polêmico Né? Porque, pô, teve toda aquela discussão de que o jogo já era um bom, era um primor técnico Ele, assim, já era bonito na versão, mesmo o remaster dele que veio lá do Play, do, do Play 3 pro Play 4, tá? Mas, é, era um remake, né? E aí foi vendido por 70 dólares e tal Então, assim, já foi uma polêmica bem forte na época Porque não tinha, cai entre nós Não tinha mínima necessidade de existir um remake de The Last of Us Part 1 Inclusive, o salto é muito pouco Embora, claro, é mais bonito, o salto é muito pouco, né? E agora, parece que vem outra bagaça aí, né? Assim, a Sony, né? Apareceu num perfil de um desenvolvedor da Sony no LinkedIn Dos projetos que ele tá trabalhando agora E se a gente for entrar lá e ver, tá lá The Last of Us Part 2 Remastered A gente olha ali e fala, putz, tá de sacanagem com a minha cara, né? Assim, dois lados que eu quero, eu tento sempre pensar o lado positivo da moeda The Last of Us Part 2 Remastered pode ser um update de console, de versão A gente tem, teve update lá do, do, qual que foi? Enfim, vários updates, né? Que a gente tem, porque eu ia falar Horizon, mas Horizon não teve, né? Porque teve polêmica Mas a Sony, depois do Horizon, ela começou a cobrar 10 dólares pro update Então, se você tem uma versão de PS4, você quer jogar a versão de PS5 Você paga 10 dólares Eu não acho isso justo, eu acho que deveria ser um upgrade gratuito Mas, mas eu quero pensar no melhor caso do cenário Que seria esse cenário aí, que é o menos pior Que é cobrar um upgrade, né? Então, teria melhorias de textura Óbvio, eu acho que ele tem, né? Ele já recebeu update de FPS O que é até um motivo a menos, eu acho Pra você pagar esse upgrade, mas enfim Mas, sei lá, seria uma melhoria de textura ali, né? Algumas melhorias de resolução e tal Talvez algumas adições, algumas featurezinhas ali Que eles gostam de adicionar Por 10 dólares, né? É ruim? Não acho que seja justo cobrar Mas, seria a situação menos pior Só que, como tá escrito aqui Eu também gosto de pensar no pior dos casos Que é o caso que muita gente tá pensando aí Que é o fato disso aqui ser, de fato, um remastered Um título novo, né? Assim, um título separado do original Ou seja, se você tem o de 2020 Se você quer jogar o remastered Você vai ter que pagar a versão dele Que provavelmente vai ser a versão full 70, 60 dólares, tá? 50 dólares que cobrar ainda é caríssimo, né? Enfim, esse jogo não vale nem Não valeria um remastered de The Last of Us 2020 Nem 10 dólares, na minha opinião Então, qualquer valor acima disso é caro Então, assim A gente vê isso aqui Realmente parece Me parece muito Ser isso Um remastered Pelo como tá escrito no título ali Do Peixeiro do cara Um título novo De The Last of Us remastered O que, cara Seria muito Assim, seria muito tosco Pra mim, parte da Sony Seria algo Pior que a Nintendo faz, às vezes, né? Que a Nintendo Ela traz um esporte caro ali Dos jogos dela Mas, pô É um esporte antigaço É caríssimo, né? Não vale o preço Porque não tem quase modificação nenhuma Só que você fazer isso Com um jogo de 2020 Cobrar quase um full price, cara É um negócio pior Que a Nintendo faz, na minha opinião Então, assim Eu quero pensar positivo E pensar que isso aqui É só um upgrade, tá? Mas, pelo nome Me parece muito ser um remastered Vamos ver aí Como é que vai ser Os próximos capítulos Já tava tendo rumores, inclusive De um remastered De The Last of Us Tipo, foi em julho Há uns poucos meses atrás Tava tendo alguns rumores E agora a gente tem Esse perfil aí Oficial De um cara no LinkedIn Colocando Esse trabalho Foi igualzinho Aconteceu com o Armandcore Não sei se vocês lembram Que o cara colocou Que tava trabalhando no Armandcore E na DLC de Elder Ring Então, a gente viu ali O Armandcore Aparecendo depois e tal Então É algo preocupante Se o Sony fizer E será um descaso Pra mim Muito ruim Com os consumidores Eu gosto bastante De The Last of Us Até do próprio The Last of Us 2 Que tem as polêmicas dele Eu gosto dele também Só que fazer isso aí É uma baita de uma sacanagem Na minha opinião, né E eu espero Que a galera Reclame muito disso aqui Mais do que reclamou Do remake Por favor Não aceitem Esse tipo de coisa, gente Pelo amor de Deus Porque esse é um tipo de prática Que se dá certo E assim Já deu certo Em caso da Nintendo Rockstar As empresas vê que dá certo E samba na cara do consumidor Com esses títulos famosos, né Com esses títulos Que são bons São populares E a Sony parece Que tá querendo fazer isso A princípio, né Enfim Tá Bem tosco Se isso for verdade Isso aqui Tem que ser dólar Porque não pode ser real Enfim Vamos falar aqui De coisa buena Ou não sei, né Talvez buena DLC de Lies of P Confirmada A gente vazou Foi igualzinho Tá muito parecido Não foi no LinkedIn Mas foi uma vaga De emprego Que eles colocaram Algumas vagas Do projeto Que é O jogo mais Procurado da Sony Que foi o título Do Lies of P Inclusive eles venderam Ali Na página deles Lá Tá isso, né O melhor jogo de RPG Foi os prêmios Que o Lies of P Ganha aí E aí tem todas O gênero Do Lies of P Desenvolvendo a rearranging Uns seus likes Não sei o que E aí tem ali embaixo DLC Planejada Para produção Então a gente vai ter sim Os novos Eu já tinha comentado Que tinham a ideia De fazer uma DLC E a gente agora Tem uma DLC Anunciada De forma não oficial Mas oficial Ao mesmo tempo De Lies of P Então a gente vai vir Uma DLC aí Logo, né Era meio Era meio imaginado A DLC Se você Não sabe Ou não entendeu O final de Lies of P Inclusive a gente vai fazer Um vídeo da história dele aqui Mas se você não entendeu O final de Lies of P A gente tem uma conexão Com o mágico de Oz Eu acho que a ideia Da empresa É lançar jogos Nesse estilo Futuramente mesmo Jogos que vão Trazer aí Essas histórias Essas fábulas Dessa forma mais sombria Como foi com o Pinóquio A gente vai ter agora O mágico de Oz A gente tem a Dorothy No final ali Que ela aparece Que é do mágico de Oz Que ela dá Três batidinhas Com um sapatinho ali E... Então a gente vai ter Uma DLC Que vai ser uma integração Com o mágico de Oz O que faz sentido Porque a gente tem Toda essa questão De coração e tal Que é algo que tem No mágico de Oz Eu não entendo 100% do mágico de Oz Mas eu lembro que tinha isso De querer um coração E tal Pro... Acho que era pro bicho de lata Eu não... Desculpa Eu não lembro a história Do mágico de Oz Nada, nada Mas a gente tem essa conexão Então a gente tem De fato Esse negócio do coração Do Lies of P Faz sentido Então eu acredito Que a DLC Vai ser Com base Nesta... Nesta fábula Da historinha ali Do mágico de Oz Tá? Então... Eu acho que isso daí Já era algo Que a gente já esperava Porque poderia ser Uma sequência Mas eu achava que não Acho que o final Ficou um tanto em aberto Tipo um mistériozinho Em aberto Mostrando que teria Um 2B Continued E que isso seria Uma DLC E vai ser Uma integração Interessante De se ver Estou bem ansioso Para ver Como é que vai ser Essa integração Com o mágico de Oz Que os caras Pretendem fazer Mas basicamente É isso Só essas duas notícias Aí meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo, um popô Até a próxima E tchau, tchau E tchau